Acelera, 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 acelera Acelera que ela vem É o Piquei Olha o ronco do motor Só ficamos uma vez, a novinha já chandou Tá me mandando mensagem, me chamando de amor Todo cuidado novinha, vai com calma por favor Ela não chandou de mim, foi no ronco do motor Acelera, acelera, vem que vem assim ó Vrum, 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 vrum Sobe aqui na minha ornete e empina esse bumbum Vrum, vrum, então deve ser ela não chandou de mim Foi no ronco da ornete Vrum, 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 vrum Sobe aqui na minha ornete e empina esse bumbum Vrum, 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 vrum Eデ, celular não chandou de mim Foi no ronco da ornete Só ficamos uma vez, a novinha já chanou Tá me mandando mensagem, me chamando de amor Todo cuidado novinha, vai com calma por favor Ela não chanou em mim, foi no ronco do motor Ela não chanou em mim, foi no ronco do motor Vrum, 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 sobe aqui na minha moto e empina esse bumbum Vrum, vrum, entron, desce, ela não chanou em mim, foi no ronco da ornete Vrum, 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 sobe aqui na minha ornete e empina esse bumbum Vrum, vrum, entron, desce, ela não chanou em mim Foi no ronco da ornete, vrum, 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 sobe aqui na minha ornete e empina esse bumbum Vrum, 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 então desce, ela não chanou em mim Foi no ronco da ornete, vrum, 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 na minha ornete e empina esse bumbum Brum, brum, então desce, ela não chora em mim, vem assim acelerando Só cachorro de raça É o piquei Cola com nó e diz que você se dá bem Só cachorro de raça Tô namorando a nifeta, maluco que me abraça Ela jogando a rabeta, do jeito que me acaba Especialista na cama sutra, ela de quatro é uma coisa absurda Ela gosta que o cachorro machuca O malvado machuca O machuca na pepeta da nifeta gostosinho Quanto mais eu soco nela, mais ela vai olhar pra mim Vou te machucar, vou te machucar, bebê Quanto mais eu soco nela, mais ela olhar pra mim Vou te machucar, vou te machucar, bebê Quanto mais eu soco nela, ela vai olhar pra mim Vou te machucar, vou te machucar, bebê Quanto mais eu soco nela, ela vai ar Vou te machucar, vou te machucar, bebê Quanto mais eu soco nela, mais ela olhar pra mim Miley do cachorro, Evolution Conquista retos E aí cachorro de raça, tamo junto Copes da rochadeira, rola com nós Tá ligado Tô namorando a nifeta, maluco que me abraça Ela joga a rabeta, do jeito que me acaba Especialista na cama sutra, uma coisa absurda Ela gosta, malvado machuca, o malvado machuca Vou machucando a pepeca, a nifeta gostosinho Quanto mais eu soco nela, mais ela olhar pra mim Vou te machucar, vou te machucar, bebê Quanto mais eu soco nela, hahaha Vou te machucar, vou te machucar, bebê Quanto mais eu soco nela, mais ela olhar pra mim Vou te machucar, vou te machucar, bebê Quanto mais eu soco nela, mais ela olhar pra mim Vou te machucar, hahaha Papai machuque, hein Quanto mais eu soco nela, mais ela olhar pra mim Bola com nós, que você se dá bem Bile do cachorro, Evolution Bola, ladies, chop me down Just wanna see you show the camera Bola com a cabeça Shake your body like me Help me gang